Já imaginou você ter que colocar uma prateleira no seu quarto, comprar uma furadeira e usar apenas uma vez? Já imaginou? Aqui temos a biblioteca de objetos que você pode reservar pelo Planete App, usar, devolver, sem gastar nada. Aqui, um verdadeiro cinema, com projetor, ar-condicionados e assentos iguais às melhores salas de cinema da cidade. É nesse espaço onde cursos são feitos, reuniões realizadas e, claro, muito, mas muito filme. Diferente do papel do síndico, a gestão social atua na teia de construção da cidade. Mas o que é isso? Isso significa que a gestão social é o time responsável por acolher, incentivar e orientar os moradores com relação ao ambiente e a melhoria da sociedade na Smart City App. E aí, gente! E aí, gente!